Música Vejam bem que não há só gaivotais em terra Quando um homem se põe a pensar Quando um homem se põe a pensar Quem lá vem, dorme a noite ao relento na areia Dorme a noite ao relento do mar Dorme a noite ao relento do mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, uma estátua de febre a arder Anda um, pela noite de brilho a procura E não há quem lhe queira valer 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 E não há quem lhe queira valer